Meu Deus, a Mulan é perfeita, galera! É só esquivar e ficar andando em volta dos caras que o bagulho bate sozinho, cara! Falei, galera, top! Eu acho que ela é meta, hein! Deve ter até tier list esse jogo! E showboss! Então, até a Disney tá lançando action RPG de qualidade! Fala, galera! Ziegfield aqui, é claro, na área pra trazer um incrível jogo pra vocês da Disney, que é claro que é indicação aqui na nossa série do... ZIG! Indica! Mirrorverse, galera! O mundo dos espelhos da Disney tá com problema e é a gente que vai ajudar! Então, vamos entrar no game pra vocês verem o quão incrível tá isso daqui, que com certeza vale a indicação e já vale o seu like aí nesse vídeo, porque esse game aqui tá incrível! Simples assim! Vamos lá! E aí E aí E aí E aí Caraca, galera, tem muita coisa Nisso aqui, mano, que realmente Faz eu ficar feliz, cara Eu até fiquei pensando, pô, será que alguma coisa A ver com o Kingdom Hearts? Mas parece que não, galera Tudo aqui é novo É um jogo exclusivo aí Para os mobiles até, não sei se vai ter Para outras plataformas, mas, enfim Rapunzel, esses capangas estão Atacando o espelho estelar Eu adoraria receber uma mãozinha Eu trouxe a minha panela Para botar pressão Mickey, vamos lá, olha isso, galera Rapunzel é a primeira Personagem para a gente usar Então, já começa aqui, ó, que o controle do jogo É livre, então ele é um Action RPG, galera Você anda para onde você quiser, né Chegar aqui no inimigo e meter a porrada, né Frigideirada, moleque Ó, o cara me bateu, mano Toma E eu passei a primeira partezinha da fase Toque, segure e depois Solta, ó, segurou Soltou Nossa, super panelada Ó, arqueiro já Ó, skill, galera Vai, faz sentido, cara Olha, galera, que da hora Rapunzel Amarrou a frigideira no cabelo Para dar uma giradinha melhor Tipo, ó, martelada do Thor, mano Você é louco Ih, ó, coçando o olho aqui Que que é isso, ó O bicho, galera Parece que é ali, ó Deslize Ah, que top, galera Isso eu já gostei Por isso que eu estava falando Que eu acho que ele é exclusivo Para o mobile Porque a esquiva do jogo É feita através do deslizar Dos dedos, né Ó, já toma essa aqui também Ah, daí, meu irmão Você desliza o dedo, né Na tela Para poder esquivar Ó o boss Aguente firme, Rapunzel Estou a caminho O Mickey é o super mago Do rolê, ó Tá nóis Caraca, galera Olha lá Vixe, o Mickey curou tudo, mano Ó, ó, ó A esquiva Mano, muito louco, galera Olha, olha a esquivinha Ai, tomei, velho Caramba Morre Foi o Mickey que matou o bicho Não foi eu, não Ufa Chegou bem a tempo o Mickey O que eram aquelas coisas Não faço ideia Mas eles queriam muito Espelho Estelar Show de bola, galera Mano Pode até parecer um jogo simples Mas eu fui andando aqui Até vendo um pouco de vídeo E jogando um pouquinho, galera Eu achei ele um jogo Bem arrojado E com bastante coisa interessante, né Além desse sistema de batalha Totalmente action, mano Como vocês viram, né O gráfico do jogo é muito bonito E ele é baseado em heróis Então, galera Aqui no lobby A gente vai aqui na parte de cristais Entrando no Mirrorverse Então, é o mundo dos espelhos Cara, isso é muito legal, né E aqui a gente vai invocar Um herói, né Ou até um vilão Porque parece que a gente pode usar Tão os vilões da Disney também, cara Pegue o cristal Como é que eu pego? Põe na onde? Ah, é só jogar lá dentro O espelho pode invocar Um desses três guardiões Quem você acha que deve invocar? Se eu não me engano, galera Aqui meio que São sempre os mesmos três Então, nós temos a Mulan A Ariel E o Hércules, cara Os três são corpo a corpo E tem duas estrelas ali Como vocês podem ver Que a gente acha que vai pegar Campeões aí mais brabos, né Eu vi um pouco Da gameplay da Mulan, galera E se você clicar aqui Mostra Lâminas duplas Espadas ancestrais E depletor celeste Clicou na Ariel Ondas resilientes Correnteza Embravecida Agrupamento revigorante E o Hércules Filho favorito Presente do Olimpo O presente perfeito Cara, muito legal Eu vi a gameplay da Mulan, galera Particularmente, eu acho que ela É até mais legalzinha aí Pra pegar Porque ela é cheia das armas O bagulho ali é bem da hora Mas eu vou pegar o Hércules Ou não Eu vou de Mulan Eu vou de Mulan, cara Eu vi que ela é da hora Porque eu acho bom Realmente jogar esse game Caraca, Mulan é mó da hora, galera Espada e lança, velho Olha lá Tipos de Guardiões Então nós temos quatro tipos de Guardiões Corpo a corpo Tanque Longo alcance E suporte Então cada um tem suas vantagens Esses vantagens Aqui já mostrando Da mecânica RPG Então ele é um ARPG, né, galera RPG de ação, né Muito top, cara Então é, mano Esse daqui, galera É aquele RPG gacha Não de anime É de animation, né, mano Cara, é o mesmo sentido É o mesmo jeitinho, galera E é claro Ele é instanciado, né Então você vai entrando fase a fase Vai jogando cada uma, né E olha ali Apareceu até o Aids ali pra usar Vamos botar a Mulan aqui, galera E é ela que a gente vai jogar, mano Chega de Rapunzel aí, mano Na moral, galera O jogo tá muito bonito, velho Então, ó Olha lá a esquiva Olha a Mulan esquivando Que top, galera Vocês veem que, ó Ele não é um bagulho muito simples Às vezes se você só ficar batendo aleatoriamente Você não consegue bater direito, cara Eu tô tomando um couro, mano Ó Você tem que usar as vantagens Corretas de cada personagem, galera O joguinho é muito bom, cara Olha isso, mano Vamos lá Passamos de fase E agora a outra Ele parece Aqueles jogos Que você vai enfrentando ondas, ó Meu Deus A Mulan é perfeita, galera É só esquivar e ficar andando em volta dos caras Que o bagulho bate sozinho, cara Eu falei, galera Top Eu acho que ela é meta, hein Deve ter até tier list esse jogo Ixi, ó o boss Que isso? O boss é a Rapuzel versão do espelho do mal, galera Ó Detalhe Parece que quando você chega correndo e aperto de bater Tem um golpe ali, ó Cadê? Eu tô andando Aí eu aperto Ai Fúria das lâminas Toma Ai, caramba Tô na panelada, velho Ah, esquiva, esquiva Olha lá, galera Vai tirando Ó, ó Ó, esquivinha Pega Ó as lâminas Mano, a Mulan é muito braba, galera Eu acho que ela deve ser meta Porque isso aqui é muito bom, cara Você ficar andando e dando dano Vamos, boss Morrer aí Oh, não Essas paneladas tá doendo, hein Tome Mano, que joguinho top, galera Sinceramente, ele tá no mesmo nível ali Né, dos ARPGs que a gente joga por aí Só que ele é diferente, cara Então, eu achei uma gameplay com mecânicas muito boa Né, como ele é um jogo instanciado, né E tal É, eu acho que daria pra comparar, sei lá Só que numa forma mais infantil, eu acho, né Querendo ou não, um pouco mais infantil, né, galera Seleciona uma guardiã cor pra cor É claro que é a Mulan, né Que a gente vai usar Então ele fica, querendo ou não Um pouco mais infantil Mas, cara, não deixa de ter toda a beleza E até uma boa gameplay, tá ligado Não é um joguinho bobinho, não Tanto que eu ali, pô Se você não jogar direito, você fica apanhando, cara E isso meio que enche o saco, né Então, eu achei um jogo realmente muito bem feito, galera Uma história interessante sobre a própria Disney Olha aí, mano Jack Sparrow, cara É o universo inteiro da Disney, cara E eu acho que vai trazer personagens, galera De tudo mesmo Até se palmo, Star Wars deve ter aqui E se tiver Star Wars Meu amigo, mano Vamos até voltar aqui, galera Antes de entrar na missão Clicar aqui em Guardiões E dar uma olhada no que a gente tem, né Então, olha só Caraca, galera Eu não vou nem ficar clicando Porque cada personagem tem uma apresentação Uma parada Olha o Mickey Que top, mano Vamos ver se a gente acha alguém aqui, ó Frank Wolf Olha o Hades Mano, é o Hades da animação clássica lá do Hércules Cara, é muito bom A Úrsula também, muito legal O Maui, mano Caramba, galera Tem o Maui pra jogar, mano Que top, cara Olha isso, mano Esse jogo tá muito bom, velho Olha isso, galera Mano, tem o Buzz, velho Buzz Lightyear Cara, isso é muito legal, galera E esse é o Buzz É... A versão dos Guardiões Estelar lá Sei lá, né Cara, muito top O senhor é incrível, mano O Aladdin, velho Que da hora Galera, tem muito filme aqui, mano Caraca, tem o Jack Esqueleto, mano Meu Deus, galera Caraca, olha o Mickey aqui, ó Que da hora, velho O Pateta, Ariel Tem muita gente clássica, mano Tem o Scar, galera E é a versão Leão mesmo, cara Olha lá Que doideira, velho Ah, galera Eu acho que, mano Tem muita gente, cara Ainda não tem, né Um Star Wars Mas se pá, pode ter, cara Eu não sei se eles iriam colocar nesse Mirrorverse Deveria Já que é todo Disney, mano Tem muito char legal, galera Tem muita coisa interessante E eu acho que, cara Isso aqui é o tipo de jogo Que pode agradar todo mundo, mano Porque tem muito personagem aqui Com várias e várias mecânicas Cada um de um jeito Cara, é um jogo muito bem feito Muito bem produzido E eu acho, sim Que tá no nível dos RPG Que a gente joga aí Versão de anime E aí, entre outros, galera Então, olha o Hércules aí, ó Muito louco, né Particularmente, galera Esse jogo aqui Teve que entrar pra essa nossa lista aí, né, mano É claro De jogos de indicação Porque, cara Eu gosto da Disney Eu gosto de muita coisa que tem ali E eu gosto de jogos nesse estilo Isso aqui não tem diferença nenhuma Pra jogos de anime aí Olha o Pato, mano Na moral, galera O Pato Donalds tá muito top, cara Caraca Eu só acho que talvez O que falta aqui Seria uma dublagem nacional, galera Eu acho que aí É pedir demais, né Porque, caramba Que jogão, hein, mano Pô, tem uns personagens que eu nem conheço Parece ser top, hein, galera Olha isso, mano Tem todo tipo de personagem mesmo, cara É muito legal Mano, é um senhor incrível Que top, mano Galera Eu acho que é isso Mano, eu vou deixar aí pra vocês O link pra download desse game Na descrição Vale muito a pena, mano Olha a Elsa, cara Eu acho que vocês vão curtir jogar Como eu tô curtindo, mano Eu quero esse Maui, cara Meu Deus, galera Olha a Tiana, velho Meu Deus, muito top Frank Wolf E a Ursula, né Judy Hopps Malévola Olha que top, mano E é claro o Mickey E as duas que a gente tem A Rapunzel E a Mulan, né, galera Esse game eu não achei ele leve, leve, né Mas, de jogando, galera E até meu celular Tá até um pingo quente aqui Mas ele instalado Tá dando um giga e duzentos, cara Então, só isso daí Já diz que, pô Acho que vale a pena Ter o jogo instalado No seu celular Pra você sair jogando por aí, né, galera Eu não sei se o jogo Vai ter PVP Ele tem aqui um sistema de aliança Que eu acredito que é guilda, né, galera Até fala, participa de eventos da aliança Adquira apoio de equipe Que dá pra jogar junto, né Mas, particularmente Nesses modos aqui, ó Nós temos Tarefas diárias Torre O capítulo de história Eventos E até masmorras, galera Então, não sei se o jogo Vai ter um PVP Mas, de qualquer forma Ainda é muito interessante de jogar É ou não é? Não esquece o like Pra fortalecer Porque o jogo é top, galera E a gente se vê Tamo junto Valeu Falou E até Foi De Mulan Que é top tier Certeza Só falta aumentar as estrelas dela Caraca Vocês viram, galera Até o bicho esquiva, mano Olha lá Agora que eu me toquei Tá pras costas Ah, agora eu sou o próprio Ah, moleque Que briga top, mano Muito bom, velho Um oponente qualquer Da fase Já dá uma briguinha dessa, né, mano Caraca Muito bom Que ar omega Fua! Agora Roth Corродo E PD Para queida Coment contemplar as estrelas de Obrigado Você pode usar